. 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 Estarei por aí quando eles vêm. O segundo equipamento de vestido da Marinha do Valdir está sobretomando do Capitão de Marguerra ao Cisneiro Naval Marcelo Cortunato e Indio Rosa, acompanhado do Cientizado Maior. O grupamento é composto pela banda marcial do Cisneiro Naval que tem a voz...